A Sé-Catedral do Porto A Sé-Catedral da cidade do Porto, situada no coração do centro histórico da cidade do Porto, é um dos principais e mais antigos monumentos de Portugal. O início da sua construção data da primeira metade do século XII, e prolongou-se até ao princípio do século XIII. Esse primeiro edifício, em estilo românico, sofreu muitas alterações ao longo dos séculos. Da época românica datam o carácter geral da fachada com as torres e a bela rosácea, além do corpo da igreja de três naves coberta por abóbuda de canhão. A abóbuda da nave central é sustentada por arquebotantes, sendo a Sé do Porto um dos primeiros edifícios portugueses em que se utilizou esse elemento arquitetónico. Na época gótica, cerca do ano de 1333, construiu-se a capela funerária de João Gordo, cavaleiro da ordem dos hospitalários e colaborador de Dom Dinis, sepultado em um túmulo conjacente. Também da época gótica data o claustro, século XIV-XV, construído no reinado de Dom João I. Este rei casou-se com Dona Filipe de Lancastre na Sé do Porto em 1387. O exterior da Sé foi muito modificado na época barroca. Cerca de 1736, o arquiteto italiano Nicolao Nazónia adicionou uma bela galilé barroca à fachada lateral da Sé. Cerca de 1772 construiu-se um novo portal em substituição ao românico original. As balaustradas e cúpulas das torres também são barrocas. A esquerda da capela Mor, encontra-se um magnífico altar de prata, construído na segunda metade do século XVII por vários artistas portugueses. Este foi salvo das tropas francesas em 1809 por meio de uma parede de gesso construída apressadamente. Ainda nesta área esquerda é especialmente notável a imagem medieval de Nossa Senhora de Doma, padroeira da cidade. No século XVII a capela Mor original românica, que era dotada de um deambulatório, foi substituída por uma maior em estilo barroco. O altar Mor, construído entre 1727 a 1729, é uma importante obra do barroco joanino, projetado por Santos Pecheco e esculpido por Miguel Francisco da Silva. As pinturas morais da capela Mor são de Nazóni. O transepto sul dá acesso aos claustros do século XIV e à capela de São Vicente. Arquitetura religiosa românica, gótica, maneirista e barroca. Catedral de construção românico-gótica com igreja com planta em cruz latina, composta por três naves escalonadas de cinco tramos definidos por pilares cruciformes fasciculados, transeto saliente e cabeceira tripartida. Possui vários corpos adoçados, formando a casa do cabido, sacristia, capelas várias, e dois claustros, o velho e o gótico, quadrangular, de dois pisos. A igreja tem coberturas interiores diferenciadas em abóbodas de ogiva, reforçadas exteriormente por arcobotantes, escassamente iluminada por frestas e rosacea de feição gótica, exceto na capela Mor, de estrutura maneirista com cobertura em caixotões péteros, elemento que se repete na capela de São Vicente, o transeto tem abóbadas de berço e, no cruzeiro, torre lanterna pouco elevada, com cobertura em abóboda polinervada. Fachadas em cantaria de granito, rematadas por emeias ornamentais. Fachada principal harmónica composta por corpo central com portal maneirista, rematado por frontão e nicho barrocos, e por uma enorme rosácea. É flanqueada por torres cineiras rasgadas por frestas que permitem iluminar as escadas de acesso, com ventanas em arcos de volta perfeita, rematadas por balaustradas maneiristas e cobertura em cúpula. A fachada lateral norte possui porta travessa, antecedida por galilé maneirista e barroca. Possui batistério no lado do evangelho, capelas no topo do transepto e a capela do santíssimo de São Pedro nos primitivos absidiúlos. Arco triunfal maneirista, de volta perfeita, assente em pilastras toscanas e rematado por corninja e nicho, ladeado por capelas retabulares colaterais de talha dourada do estilo barroco nacional. Capela-mor com o cadeiral dos cônegos, órgãos barrocos e retábulo-mor de talha dourada do estilo barroco joanino. Claustro de dois pisos, o inferior com arcadas fechadas, a central de acesso à quadra, marcada por cruzeiro. As arcadas são múltiplas, assentes em colonelos geminados. Sacristia de feitura barroca com pinturas morais de quadraturas, um arcage, armários, oratório e lavabo. A casa do cabido é barroca pela época de construção, todavia apresenta uma fachada ainda maneirista, pela adoção de escassos elementos decorativos centrados nos vãos, de que é exemplo o jogo de frontões curvos e triangulares, mas a adoção do esquema de tetos de caixotões em dois dos seus compartimentos, sala capitular e antecabido, e a utilização de materiais nobres como os mármores policromos conjugados com a lousa ou a adoção de elementos decorativos e imobiliário, numa concessão luxuosa, são uma característica do barroco, não só pela linguagem adotada, como também pela noção de horror ao vazio do que criam. Música 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 Música